Em Maringá, três líderes religiosos da mesma família foram presos. Eles são investigados pelo trabalho escravo de crianças e adolescentes. Eles recrutavam as crianças, botavam essas crianças para vender umas pizzas, um rolo danado. Quer ver? Vamos entender o assunto. A igreja foi interditada pela Polícia Civil e Vigilância Sanitária. Os líderes religiosos se aproveitavam da vulnerabilidade social de crianças e adolescentes para o trabalho escravo. No local, existia um galpão, onde as vítimas trabalhavam dia e noite na produção de pizzas impróprias para o consumo. Um dos presos da operação é o pastor desta igreja evangélica que fica na zona norte de Maringá. O esquema funcionava assim. Esses líderes religiosos atraíam crianças e adolescentes até o templo religioso. Aqui, eles eram obrigados a fazer as pizzas e vender pela cidade. Estes líderes religiosos relatavam que tudo se tratava de uma ação divina e que o dinheiro arrecadado com a venda das pizzas seria doado para pessoas que estão com câncer. As crianças saíam em Maringá e na região com grande quantidade de pizza em uma jornada exaustiva, sob sol, sob chuva e sem alimentação. Elas tinham que cumprir metas nessas vendas de pizza, senão elas eram agredidas, tanto psicológico como fisicamente. As três pessoas presas, um apóstolo e uma bispa, marido e mulher, e o pastor, filho do casal, viviam em casas de luxo. Nas residências, os policiais apreenderam grande quantidade em dinheiro, uma arma de fogo e documentos. Segundo a polícia, o alto padrão de vida era sustentado pelo trabalho escravo. Um bastão também foi encontrado. A polícia acredita que era usado para agredir crianças que se negavam a trabalhar. Esse bastão foi localizado, mas também ainda nós precisamos avançar nas diligências para saber se eles usavam esse bastão para intimidar e coagir as pessoas. Segundo as investigações, os adolescentes também eram mantidos em cárcere privado nos fundos da igreja. Nós localizamos agora na diligência de busca esse quarto com isolamento acústico e um colchão. Nós ainda vamos diligenciar para ver para o que esse quarto era usado, mas nós temos notícia de que há um maior de idade também com déficit mental que também estaria submetido a trabalho escravo na igreja. Ele não foi localizado. Durante os cultos, o apóstolo que foi preso aparece sendo tocado pelos fiéis. Nas reuniões, ele dizia que as pessoas que tocassem nas vestes dele seriam curadas. Se não acontecer milagre no toque que eu tocar, então ele não está em mim. Olha para cá. Olha para cá. O leproso chegou aos pés de Jesus, chegou ou não? E ele chegou com toda humildade. Diga humildade. Fala para o seu irmão, Deus quer de você humildade. Deus, Deus não quer santidade falsa. Pelo amor de Deus, se é que usar o nome de Deus em vão, não tem perdão. Eu vou repetir. Usar o nome de Deus em vão, não tem perdão. Entendeu? E esse cidadão sabe muito bem o que está fazendo. Agora, será que ele está preocupado com o perdão? É claro que não. Mas não esquenta a cabeça com isso aí. Está blasfemando. Entendeu? Usar o nome de Deus em vão. A mão, o peso da mão do Criador é impressionante. Mas gosta de brincar com o perigo, não é, não? E o pior de tudo, vivem em mansões, luxo e as crianças trabalhando para eles. E sendo pressionadas, correndo risco. O que é pior de tudo. Deus me livre. Para com isso.